1, 2, 3 Taleste, jeito do canário, tá ligado? Periquito na viola, teu danado no torpeio, teu febronho no carrom Olha o balanço, é, mais um Eu sou canário, gente, mas tô saindo fora De chamar as portas, tem mais sócio por agora Graças a 40 graus, eu quero baile funk Na pista mil e cem, o rolê vai adiante Não vem dizendo que dinheiro é problema Mas por merecer, eu faço valer a pena Moleque, boa fera, é que faz investimento Financia a rosadinha, e lucra com apartamento Eu disse, fica rosadinha, eu quero paz e money Eles tiram onda, eu tiro de tsunami O som no último volume, Zé Fovinho fica fraco Quem nasceu pra ser padrão, nunca vira funcionário Eu sou canário, cheguei, mas tô saindo fora Obrigada Obrigada